Vou começar a gravar. Ótimo. A partir de agora, estão sendo gravados. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a professora Ana Paula. Eu estive aqui segunda-feira, no mesmo horário, dando a aula de deslocamento. Foi a primeira aula do projeto da CBE. E a gente trabalhou deslocamento e desgrima. Então, o que eu ensinei na aula passada? A Nath. O que eu ensinei na aula passada? Foi, basicamente, o movimento à frente, que se chama marchar. O movimento atrás, que se chama romper. E o movimento ofensivo, utilizado em um ataque, que se chama afundo. São três movimentos básicos da desgrima. Hoje, a gente, nessa primeira parte, a gente vai rever todos esses movimentos com atividade. Para vocês relembrarem, memorizarem. Ou quem tiver, ou quem já conhecer, dá aquela se enferrujada, né? E aí, a gente vai para a parte de coordenação motora. Antes de tudo, antes de tudo, eu vou ensinar como é que faz a bolinha de meia. Para quem não tem a bolinha de tênis ou a bolinha do cachorro. Então, deixa eu levantar aqui para vocês verem melhor. Então, vamos lá. Você tem dois pés de meia. Basicamente, você vai fazer um X com eles, ok? E aí, você vai dar um nó. Literalmente, vai pegar as duas pontas e vai dar um nó. Dei um nó. Aí, eu vou pegar o outro pé da outra meia, que não está com nó, e vou dar outro nó. Ok? Então, temos aqui dois nós. Dois nós na meia. Essa parte aqui, que é a parte por onde você enfia o pé, você vai cobrir a bolinha. E aí, a outra parte vai fazer a mesma coisa. Vai cobrir. E assim ficamos com a nossa bolinha de meia. Super simples, super rápido de fazer. E para quem não tem o material em casa, vai ser muito útil. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer hoje na aula é o aquecimento. Então, a gente vai fazer um circuitinho com três exercícios, duas vezes de 30 segundos cada um. Só para dar uma acrescida no corpo, aumentar a frequência cardíaca. Então, vamos lá. Todo mundo em pé junto comigo. Quem quiser deixar a câmera ligada, por favor, deixe a câmera ligada para eu poder interagir com vocês. É importante, tá bom? Quem não quiser também, pode fazer com a câmera se ligar. Não tem problema nenhum. Então, eu vou colocar aqui no cronômetro. A gente vai começar com 30 segundinhos de politinelo. Ok? Então, começando. 30 segundinhos de politinelo. Estão fazendo? Espero que sim. Ninguém com a câmera ligada. 30 segundinhos. Ótimo. Muito bem. Agora, saiu do politinelo, vai fazer 30 segundinhos de corrida lateral. Então, vai virar de lado e vai fazer corrida lateral. Pode ir. Dê a você. Tchau, tchau. Tchau. Agora posiciona de frente Vai fazer 30 segundinhos E joelho alto Quem não consegue subir o joelho Faz corrigir em algum lugar Tá bom? Valente, 30 segundinhos De joelho alto Estou conseguindo fazer? Para mim parece que travou Não, não travou não, Ana Continua, está tudo bem Está tudo bem Então continuem aí 30 segundos Ótimo Agora volta para o patinelo Mais 30 segundinhos de patinelo Vamos lá Vamos lá Vamos, gente É para aquecer Quem conseguir fazer rápido Faz rápido Quem estiver cansado Faz mais devagar Mas é para aquecer o corpo Não se entrega Para o exercício Vai De novo Corriguinha lateral Vem segundinho Vem segundinho E vamos para o joelho alto Bora Todo mundo hoje vai fazer Com a câmera desligada Quem quer que eu veja? Bem Sem problema Todo mundo envergonhado Acabando Foi Deu Respira Dá uma andadinha Quem está muito cansado Para respirar o fôlego Muito bem Vamos lembrar Vamos lembrar um pouquinho Que a gente aprendeu Na aula passada Quem estava aqui na aula passada Lembra que eu ensinei A posição de guarda Que é esta aqui O movimento à frente Que chama marchar E o movimento atrás Que chama romper E no final Eu ensinei o afundo Que é o alongamento do braço Seguindo O movimento das pernas Ok? Alguém tem alguma dúvida Em relação a esses Esses movimentos Para eu relembrar Rapidamente Alguém com alguma dúvida Manda aqui no chat Eu não fiz a aula de segunda Você pode repetir Só para ver de novo Sim Rapidamente Silvana Eu ensinei a posição de guarda A posição de guarda Para quem estava aqui na aula passada Eu ensinei Da seguinte maneira Você vai ficar Com os pés em L Com o pé Com o pé Então mesmo que a mão Que você usa para escrever Ele fica na frente Tá? E o outro virado para o lado Essa posição É a primeira posição do esgrima Tá? A partir daí Você vai colocar o pé da frente Um passo para frente Como se você estivesse matando uma barata Você vai fazer assim Mata a barata Pisa no chão E aí você vai criar uma distância Entre seus pés De trás da frente O braço dominante Ele vem aqui na frente Como se você estivesse pedindo um chocolate Então você faz assim Me dá um chocolate E o braço de trás Ele vem aqui atrás E te abana Como se você estivesse com muito calor Aí fica Ai que calor E o joelho ele flexiona E faz Desce de elevador Essa posição final É a posição de guarda Então lembrando tudo junto Bata a barata Me dá um chocolate Pai que calor Desce de elevador Essa posição É a posição de guarda Ok? A partir dessa posição A gente se move Como que a gente se move? Rapidamente aqui A marcha Eu vou fazer de lado Para você conseguir ver melhor A marcha Ela inicia com o pé da frente Então você aumenta a distância E depois diminui Aumenta E depois diminui E o romper Que é para trás Ele começa com o pé de trás Então você aumenta E diminui Aumenta E diminui Então basicamente Esses movimentos Para frente Marcha Para trás Romper Ok? O afundo O afundo Ele tem três partes A primeira delas É o alongamento do braço Porque quando a gente alonga o braço A gente está mirando No nosso adversário Ok? Então alongou o braço O pé da frente Chuta E cai aqui na frente E a mão de trás Abre Então vamos lá Alongou o braço Junto com o pé da frente Alonga o braço de trás E faz o afundo Esse é o movimento do afundo A gente vai repetir ele bastante agora Para dar uma fixada, tá? Qual é a atividade que a gente vai fazer agora? Agora É uma atividade de sinais Sinais Então, por exemplo Eu vou te passar um sinal Visual Eu vou colocar o meu braço Para a minha direita Quando eu fizer isso Quando eu fizer isso Você vai marchar Quando eu fizer para o pé esquerda Você vai romper E quando eu abrir os dois braços Você vai fazer um afundo Ok? Então é assim, ó Marcha Rompe Afundo Volta a guarda Ok? De novo Marcha Rompe Afundo Volta a guarda Tá bom? Então vamos começar Eu vou colocar aqui no cronômetro Marcando um minutinho de exercício Para a gente fazer um teste Tá? Eu não vou falar Eu só vou fazer um gesto E prestar atenção Então vamos lá Vamos dar um palácio aqui Para eu dar uma orientação Quando eu fizer o movimento É uma marcha Então eu fiz assim Você vai fazer um movimento para frente Eu fiz assim Vai fazer um movimento para trás Eu abri os meus braços Vai fazer o afundo E ficar no afundo Até eu fechar os meus braços Ok? Então vamos de novo Preparem guarda E Vamos lá Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar os movimentos Para não serem confundidos Mas no primeiro momento Eu vou falar Depois eu paro de falar Para a gente fazer direitinho Tá? Então vamos lá Marcha Rompe Afundo Permaneça no afundo Volta a guarda Eu vou falar de novo Eu vou falar de novo Marcha Rompe Afundo Volta a guarda Alguém ficou com alguma dúvida Em relação aos sinais Não, né? O que é marchar O que é romper O que é afundo O que é voltar a guarda Que agora eu vou parar de falar Então se ficou com alguma dúvida Este é o momento de... Ana Oi? Só uma pergunta Quando você... O braço direito É um Braço esquerdo é outro E os dois é outro É isso, né? Isso Braço direito É para frente Braço esquerdo É para trás E quando eu abro os dois É aquele movimento De afundo Que chuta Para lá na frente Tá Tá bom? E quando eu abaixo É voltar A guarda normal Então vamos lá E quando eu abro os dois Ok Relaxa um pouquinho Agora eu vou aumentar um pouquinho A velocidade Tá? Então agora você tem que prestar atenção E fazer um pouquinho mais rápido Por quê? Eu não vou levantar o braço E deixar ele parado Eu vou só fazer Rapidamente o sinal Ok? Então vamos lá Prepara Ok Aí, muito bom. Muito bem, pode parar. Isso aqui é só para a gente relembrar um pouquinho do que foi dado na aula passada. Que a aula passada foi basicamente esses deslocamentos. Alguém mandou uma mensagem aqui? Não, o quê? Alguém mandou uma mensagem ou não? Ah, tá. Não era para mim. Ok, então basicamente a aula passada foram deslocamentos. Quem não assistiu a aula passada, vai no YouTube, qualquer coisa é só ir lá, dar uma relembrada ou ver que você vai aprender direito de deslocamento, tá bom? Agora a gente vai para a parte principal da aula, que são exercícios de coordenação motora. A coordenação motora é extremamente importante para a esgrima. Qualquer esgrimista tem que ter coordenação motora e qualquer praticante que não tenha vai adquirir dentro da esgrima. Ok? É simples, é um fato. A esgrima, ela vai te oferecer coordenação motora. Então, qual exercício que a gente vai fazer agora? Eu vou dar duas opções, tá? Quem tem bolinha de fênis, pode fazer jogando a bolinha no chão, porque ela quica. Então, primeiro a gente vai fazer na posição de guarda, a pé firme no chão, tem deslocamento. Vai jogar a bolinha à frente do corpo e pegar ela alongando o braço. Então, eu vou fazer de lado aqui para vocês verem. Jogou aqui na frente, pegou alongando o braço. Jogou aqui na frente, pegou alongando o braço. Quem não tem a bolinha de fênis, que não quica, faz com a bolinha, com o que tiver aí. No caso, eu vou fazer com a bolinha de meia. Vai. A pé firme também, joga ela para cima e pegá-la aqui em frente. Não é para pegar em cima, não é para pegar embaixo. É para tentar pegar a frente. Ok? Esse é o exercício. Eu vou fazer com a bolinha de meia, porque eu moro em apartamento e eu vou tomar muito e estar jogando a bolinha no chão. Ok? Então, vamos lá. Vou fazer de lado para vocês verem melhor. Eu vou colocar aqui o cronômetro. Basicamente, a gente vai jogar a bolinha para cima, aqui, com o braço estendido. E na hora que ela estiver caindo, vai pegá-la. Jogou a bolinha, pegou. Jogou a bolinha, pegou. Ok? Podem começar a fazer. Eu vou ver um pouquinho aqui quem está com a câmera ligada. Joga a bolinha para cima e pega. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Ok? Caiu a minha bolinha. Acontece. Um, dois. Muito bem. Isso. Mantendo a postura, o tronco não pode nem ir para frente nem ir para trás, é só o braço que pega a bolinha. Imagina que você está equilibrando alguma coisa aqui na sua cabeça. A cabeça fica e só o braço vai. Um. Um. Ok? Aê, pode parar um pouquinho. Muito fácil, muito difícil. Alguém não está conseguindo fazer? Ok? Muito bem. Então, vamos dar uma dificuldade aqui nesse exercício de coordenação motora. Agora a gente vai fazer algo muito parecido, só que com deslocamento. Então vamos fazer a gente vai fazer o tempo. Então vamos fazer uma clicando. Então, porque a gente vai fazer exercício de coordenação marchando? Quem está com a bolinha de pênis vai... Vou colocar de meio aqui. Quem está com a bolinha de pênis vai jogar a bolinha no chão e pegar ela se deslocando. O que é o mistério desse deslocamento? A gente não pode jogar a bolinha, pegar ela e depois marchar. E a gente não pode jogar a bolinha e pegar com o braço flexionado. Porque a gente jogou a bolinha muito perto do corpo. Então, ó, joga a bolinha aqui na frente. Tá vendo? Aqui na frente e marcha pra pegar. Jogou a bolinha, marcha pra pegar. Jogou a bolinha, marcha pra pegar. Basicamente, você vai pegar a bolinha um pouco antes do seu pé chegar no chão ou ao mesmo tempo. Tá? Normalmente um pouco antes. Então você, ó, jogou a bolinha, pegou, o pé chegou no chão. Tá? Jogou a bolinha. Mas o pé já está no ar. De novo, quando eu jogo a bolinha, o meu pé, ele sai. Eu joguei a bolinha, eu começo a mudar o meu braço, o meu pé, ele já sai pra fazer a marcha. Ok? Essa é a coordenação. E pra quem tá com a bolinha de meia, vai jogar pra cima. Uh! Pegou. Ok? Então vamos lá. Eu vou soltar o cronômetro aqui. Pode fazer. E aí rompe pra voltar pro lugar, né? Porque a gente tá todo mundo treinando em casa. Então tem uma certa restrição de movimento. Então faz a marcha e volta pra guarda rompendo. Faz a marcha e volta pra guarda rompendo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Vamos lá. Continuem que eu vou dar uma olhada. Isso. Lembra aqui, ó. De pegar com o braço alongado. Então coordena. Braço alongado. Primeiro exercício com o segundo exercício. Na hora que você pega a bolinha, o seu braço tem que estar totalmente alongado, estendido. Ok? Aê, pode parar um pouquinho. Alguém com alguma dúvida, alguma dificuldade, a gente pode fazer de novo. Nenhuma? Na linha? Ótimo. Então vamos de novo. Preparar. Vai. Joga pra cima. Marcha. Volta a guarda. Joga pra cima. Marcha. Volta a guarda. Coordena o movimento pra pegar a bolinha e chegar com o pé. Cheguei, cheguei. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Iniciou o alongamento do braço, sai o pé. Ok? Muito bem, pode parar. Agora, eu vou ensinar como é que a gente vai fazer para trás, tá? Nas aulas mais pra frente, eu vou ensinar pra vocês defesas de esgrima, tá? Mas, neste movimento de coordenação, a gente vai romper agora. Como que a gente rompe? Qual é a coordenação do romper? Com o braço, ok? Quando a gente tá efetuando uma defesa, que vão aprender quais são mais pra frente, a gente tem uma coordenação de romper e fazer a defesa com a chegada do pé na frente. Porque daí a gente já consegue responder em seguida, ok? Então, a coordenação do exercício com a bolinha, a gente vai fazer. Jogar a bolinha pra cima, obviamente, um pouco mais perto do corpo, porque a gente vai ir pra trás. Então, a gente vai jogar a bolinha pra cima, vai romper, vai pegar ela na chegada do pé na frente. Então, aqui, ó. Jogou, pegou. Junto. Entendeu? Então, jogou, pegou. De novo. Jogou, pegou. Tem que tentar pegar. Junto. Pega a bolinha, chega o pé. Pega a bolinha, chega o pé. Ok? Essa é a coordenação que eu quero. Quando a gente for inserir a parada, a gente já vai ter a coordenação de realizar junto com a chegada do pé na frente. Uma mensagem. Não é pra mim. Então, pode continuar fazendo. Rompeu, jogou a bolinha pra cima. Quem quiser jogar a bolinha pro chão, também pode. Joga a bolinha aqui, ó. Do ladinho do pé. E rompe e pega o corte de gado do pé na frente. Pá. Pá. Eu vou voltar com a bolinha de meia pra tomar nu. Pá. 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 Ok? Mais alguma dúvida? Não. Tudo ótimo? Aí, pode parar um pouquinho. E me fala aqui no chat ou mesmo no vídeo se estão conseguindo fazer. Tá tranquilo? Rainha? Maravilha. Maravilha. Então, vamos lá. Movimento pra frente. Movimento pra trás. Ok. Alguém mandou alguma coisa aqui? Tá tranquilo? Maravilhoso. Então, exigimos coordenação. Ok? Agora, como que é a coordenação do afundo com a bolinha? Na aula passada, eu falei pra vocês que a primeira coisa que sai no afundo é o braço. Por quê? Porque quando... Eu vou dar uma analogia agora. Quando a gente vai jogar o dado, a gente primeiro mira e depois joga. Na esgrima é igual. A gente primeiro mira e depois ataca. Então, quando a gente executa o afundo, a primeira coisa que sai é o braço. Ok? A gente vai fazer uma coordenação muito semelhante à da marcha, mas a gente tem que jogar a bolinha um pouco mais à frente pra poder pegar ela. Porque como a gente vai fazer o afundo e vai lá na frente, se a gente joga a bolinha aqui, a gente vai fazer um movimento de perna certo? E o braço vai ficar aqui, ó. Pra pegar a bolinha. Então, vai jogar a bolinha aqui na frente e pegar em afundo. Estabiliza o afundo pra não desequilibrar. E aí, volta a guarda. Joga a bolinha na frente, pega em afundo. Estabiliza e volta a guarda. Perfeito? Então, vamos lá. Vou colocar aqui o cronômetro. Pode ir. Um minutinho. Isso. Joga aqui na frente. Pega. Está abenicada. E aí, volta. Pá. E volta. Pá. E volta. Maravilha. Continua. Isso. Joga a bolinha lá na frente e pega. Aê. Pode parar. Descansar um pouquinho. A gente vai fazer esse de novo daqui 30 segundinhos. Quem quiser, pegue uma água. Muito bem. Aê. Vamos lá. Pegando a bolinha de novo. Entrando em guarda. Mesmo exercício do afundo. O afundo, ele é um pouquinho mais complexo. Então, eu vou dar um pouquinho mais de tempo pra vocês fazerem. Vai. Pode ir. Joga aqui na frente. Afunda o grandão e pega. Volta. Vai. Vai. Volta. 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 Vamos lá. Isso. Equilíbrio de tronco. Estabiliza. Ô, Du E se eu te falasse Que aquela bola de meia eu perdi Perdeu a bolinha de meia? Perdi a bolinha de meia Nem sei como Tem outra bolinha aí? Perdi O que der pra jogar pra cima e pegar Você pode usar Não vai quebrar, obviamente Só mais um pouquinho, gente Aê, muito bom Muito bom Agora a gente vai fazer um exercício que é o seguinte Primeiro de tudo Coloca a bolinha de lado Um minuto Ou fica com ela na mão Mas a gente não vai usar ela no momento Eu vou ensinar pra vocês Um outro exercício de coordenação de perna Que a gente vai usar agora Nesse próximo exercício que a gente vai fazer A gente chama ele de Abre, abre, fecha, fecha Basicamente você vai fazer uma meia marcha E um meio romper Abriu, abriu Aí depois volta Fecha, fecha Abre, abre, fecha, fecha Sem juntar os pés Vamos tentar? Então vai Abre, abre, fecha, fecha Abre, abre, fecha, fecha Abre, abre, fecha, fecha E aí a gente vai colocando Coordenação e velocidade Gostou? Então vamos lá Abre, abre, fecha, fecha Abre, abre, fecha, fecha Isso Vai ser a base do exercício Então basicamente Vai ser um exercício dirigido Vocês todos vão ficar Em posição de guarda Fazendo constantemente Abre, abre, fecha, fecha Abre, abre, fecha, fecha Ao meu comando Vocês vão executar um movimento Então vocês estão No abre, abre, fecha, fecha Eu falo marcha Aí vocês vão Jogar a bolinha E marchar E voltar Abre, abre, fecha, fecha Abre, abre, fecha Eu falei rompe Vai jogar a bolinha e romper Abre, abre, fecha, fecha Entenderam? Realizou o comando Volta pro movimento Realizou o comando Volta pro movimento Ok? Então vai Todo mundo no abre, abre, fecha, fecha Já Abre, abre, fecha, fecha Abre, abre, fecha, fecha Tem um ritmo E tentem manter Abre, abre, fecha, fecha Abre, abre, fecha, fecha É um manto É um manto Aí agora Marcha Joga a bolinha Pega Abre, abre, fecha, fecha Abre, abre, fecha, fecha Manta Rompe Joga a bolinha Abre, abre, fecha, fecha Abre, abre, fecha, fecha Marcha Sem juntar os pés Sem que mantenha a distância da guarda Eu não Junto os pés Rompe Marcha Aê, pode parar Respira Alguma dúvida Alguma dificuldade Esse foi mais difícil de coordenar É mais difícil A gente está aumentando um pouquinho a dificuldade É Porque na hora que você fala Na hora que você fala Rompe Você tem que jogar a bolinha, né? É Você tem que Por exemplo Você está fazendo um movimento Abre, abre, fecha, fecha Eu falei Rompe Você para Você volta para a guarda Para, joga a bolinha E volta a fazer o movimento Já é tudo muito rápido Entre eu falar Você parar E você realizar Essa é a parte da coordenação Ok? Na verdade tudo tem coordenação Mas é um pouco difícil Então vamos lá De novo Vamos guardar Abre, abre, fecha, fecha Quem Quem está achando muito fácil Quem está achando muito fácil Faz mais rápido Abre, abre, fecha, fecha Abre, abre, fecha, fecha E vê se continua muito fácil Ok? Sobra quem está muito fácil Vamos lá Abre, abre, fecha, fecha Rompe Abre, abre, fecha, fecha Lembra de jogar a bolinha Antes de romper Você tem que pegar a bolinha Com o pé da frente Chegando ao chão Jogou Rompe Jogou Rompe E derrubei a bolinha Acontece Abre, abre, fecha, fecha Abre, abre, fecha, fecha Rompe Abre, abre, fecha, fecha Sempre Vamos abrir, abre, fecha, fecha Rompe de novo Joga a bolinha pra cima Rompe Abre, abre, fecha, fecha Agora atenção hein Assundo Joga a bolinha na frente E pega Volta a guarda Abre, abre, fecha, fecha Afunda de novo Joga aqui na frente E pega Volta a guarda Volta, joga E pega Marcha Rompe Capricha que esse é o último Afundo Ótimo Volta a guarda Respira Muito bem Conseguiram fazer? Responde pra mim Quem conseguiu fazer? Ou no chat Ou no vídeo Mais ou menos É treino Coordenação motora É treino Tem que treinar pra conseguir Ok? Agora A gente vai fazer Uma atividade Que precisa do auxílio Da parede Eu vou virar aqui Um pouquinho a câmera Pra ver se vocês conseguem Ver minha parede melhor Estão vendo? Aqui Ó Pegou a bolinha de meia Ou a bolinha de dente Estão topas Até firme Primeiro Lembra do primeiro exercício? A gente vai jogar a bolinha Na parede Devagar Já vai jogar com força Basicamente assim Ó De baixo pra cima E pega Aqui ó Joga E pega A longa do braço Por que de baixo pra cima? Porque daí Ela vai fazer uma curva E voltar pra sua frente Então joga aqui ó Pegou 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 Isso Posição de guarda Sentada na guarda Aqui ó Sentada na guarda Jogou a bolinha Pegou Volta a guarda Tá tá Volta a guarda Tá tá Um dois Um dois Um dois Lembrar de ó Passa a longa do Um dois Ih meu bem é muito alto Acontece Nesse exercício Tem que prestar atenção No ângulo que joga Na força que joga No braço que vai pegar Ele parece muito simples Mas ele não é tão simples assim não Qualquer uma das variáveis Que for errada Vai criar uma dificuldade Deixa eu dar uma olhada em vocês Joga a bolinha fraca Pra ela não subir E você não tem que pegar a bolinha aqui no alto A bolinha Vai pegar aqui Em frente ao peito Em frente ao ombro Nunca acima da cabeça Ótimo Ótimo Aí gente Tô gostando Onde a gente chegou a câmera Hoje Que legal Muito bem Aí agora dá um stop Dá um pause Ok Vamos fazer agora o mesmo movimento Só que com deslocamento Então vocês vão Então vocês vão Vocês estavam parados aqui Eles vão dar um romper pra trás E ficar nessa distância Aí vocês vão jogar a bolinha E pegar marchando Jogou a bolinha Pegou marchando Ok Vamos lá Vamos fazer Com a bolinha de meia Também dá Porque a bolinha de meia Que tá menos Mas ela também Dá pra fazer A bolinha de meia Dá Só que o problema Que tem que ser mais alto Que tem que ser mais forte É Mas aí você ajusta Aí é tudo Uma questão de ajuste A bolinha de meia Por ela ser mais mole E ficar menos Você tem que jogar Com um pouquinho mais de força Mas ela Você consegue fazer O mesmo exercício E eu vou bem no shot O Bernardo Tomou um red shot Da bolinha de meia Red shot Muito bem Estão conseguindo Fazer Uma pausa Aí Vem Interagir comigo Preciso saber Tudo certo Muito difícil Travou? Quase que perco a bolinha de meia De novo Alguém no chat Pra falar Se tá conseguindo fazer Eu não tenho bolinha Nath Eu ensinei a fazer A bolinha de meia Ó É só pegar Duas meias Dar um nó E depois Cobrir elas Assim ó Aí você fica Com uma bolinha Improvisada Pode ser bolinha De tênis Pode ser bolinha De cachorro Qualquer bolinha Ok? Vamos lá Continua Onde é mais chato Só mais um pouquinho Aê Pode parar Muito bem Agora vamos Dificultar Um pouquinho Último exercício Tá? Depois Mais um pouquinho De envolvendo Misturando Marchar E romper Mas Ainda nesse exercício Da parede Agora a gente fez Parado A gente fez Marchando E a gente vai fazer Em afundo Volta a guarda Joga Afundo Ih, Deus Volta a guarda Joga Afundo Aguarda Um, dois Ó Um, dois Ó Ô, Duy Eu tô achando Que é pra janela Que não O avô fugiu Vamos lá Controla a força Que você joga a bolinha Pra não ter que buscar a bolinha Aqui em cima Ela tem que vir aqui Aqui em frente Ó Tudo é ajuste Tá vendo A coordenação Outra Não é fácil Ana 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 Oi Ana Ah Deu uma travada No seu vídeo Mas agora voltou Já voltou? Já voltou Já voltou Tá com Ó Falei Dá uma descansada Respira um pouquinho Que agora a gente vai Enquanto vocês descansam Eu vou mostrar Como é o seu próximo Tá? A gente vai fazer Uma mistura De marchar Romper e afundo Então a gente vai fazer Um movimento marchando Vai romper duas vezes Vai fazer um e afundo Outra guarda Marchando Rompe e rompe Afundo Outra guarda Marchando Rompe e rompe Afundo Outra guarda Então é uma mistura De todos Ok? Marcha Rompe e rompe Afundo Volta a guarda Marcha Rompe e rompe Afundo Volta a guarda Vamos lá? Pode ir Ok? Continua. Um pouquinho, coordena. Ó, marchou, pegou a bolinha, rompe, rompe. Afundo, volta agora. Aê, pode parar. Aproxima aqui todo mundo um pouquinho da câmera. A gente vai com a câmera ligada. Agora, a gente vai fazer uma coisa mais tranquila, mais volta a calma, mas é um desafio para vocês. Eu quero ver. Ana, travou de novo. Ana Paula, está me escutando? Bom, gente, eu vou dar uma olhada aqui o que aconteceu para a gente continuar. Muito provavelmente tem a... Aê, voltou. Oi, Ana Paula, tinha dado uma travada aí, agora voltou. Ah, tá. Desculpa, gente. Problemas na internet. Carvada é busca. Desafio, o desafio de agora, que eu falei, que a gente vai fazer um desafio agora para dar uma diminuída na frequência cardíaca. Quem conseguir, manda para mim no chat. Quem não conseguir, manda para mim no chat também, que não conseguiu. É assim. Mão direita. Mão direita. Esfrega a coxa. Esfrega a coxa. Mão esquerda. Dá soquinho na coxa. Uma esfrega e a outra dá soquinho. Uma esfrega e a outra dá soquinho. E agora... E agora... E agora vai tentar trocar. A mão que estava sofrendo esfrega e a mão que estava esfregando soca. E... Troca. Troca. Não conseguindo fazer? Deixa eu ver aqui. Fala para mim quem está conseguindo fazer. Ana Paula. Minha chamada? Estou aqui ainda? Estou aqui, né? Conseguiu? Então, vamos lá. Quem está conseguindo? Aqui, ó. Frega. Toquinho. E aí, toca. Troca. 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 Aí. Muito bem, gente. É difícil, né? Aí, o mamão fica assim. Eu demorei para conseguir fazer. Exercício, mas não estou sentado. Vamos tentar outra agora? Agora todo mundo pode sentar. Não precisa ficar em pé. Essa aqui pode fazer sentada. Outro desafio para vocês. Bate a mão aqui na frente. Bate palma aqui. Agora, com uma mão vai pegar no nariz. Com a outra vai cruzar aqui na orelha. Na orelha. Uma mão no nariz. A outra na orelha. Cruzando aqui. Isso. Aí agora vai bater palma. E vai trocar. A mão que estava na orelha vai para o nariz. E a mão que estava no nariz vai para o olheiro. Isso. Agora bate e troca. Bate e troca. Bate e troca. Bate e troca. Quem está conseguindo, vai colocando a velocidade. Ai, hein? Quem conseguiu? Fala para mim. Alguém conseguiu? Conseguiram? Dá uma dificuldade? Tem que treinar. Tem que treinar. Vamos ver se na próxima aula vocês já estão fazendo melhor. A gente tenta de novo. A gente tenta de novo. Gente, a gente está chegando ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouquinho de linhas de esgrima. Então, eu vou falar de novo. Eu vou falar os materiais para vocês já deixarem separadinhos assim. Que a gente vai usar na próxima aula. Quem conseguir, faz a espadinha de papel. Na próxima aula a gente já vai usar. Tem um vídeo em todas as redes sociais da Confederação Brasileira de Grima. Mostrando como é que faz, que inclusive é comigo. E também, alguma coisa para fazer marcação na parede. Fita adesiva, barbante, qualquer coisa que você consiga prender na sua parede. Tá bom? Para a gente, para a próxima aula, trabalhar linhas de esgrima. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês segunda-feira que vem, às 19 horas. Tá bom? Muito obrigada pela presença. Obrigado, Ana. Valeu. Eu que agradeço. Ana Paula, só um comentário. O Bernardo quase arrancou o olho dele fazendo esse último exercício. Adorei, Ana. Adorei, viu? Que bom. Fico feliz. Assiste a primeira aula no YouTube. Tá. Tá bom? Tá bom. Tchau. Obrigado, Duduzão. Valeu, Dudu. Tchau, Dudu. Tchau, Dudu. Tchau, Marcos.